O conselho dos Kangs e o Loki aparecem na cena pós-crédito de Homem-Formiga e a Vespa Quanta Mania. São duas cenas que deixam todo mundo empolgado com o futuro do MCU, porque elas prometem muito. Mas afinal, o que elas significam? Quais pistas elas deixam para o futuro? Quem é o conselho dos Kangs? O que o Loki tá fazendo ali? No vídeo de hoje, eu vou explicar as duas cenas pós-crédito do filme, então me acompanha até o final. Quem é você? Eu sou o homem que pode te dar o que você quer. E o que seria? Tempo. Olá pra quem não me conhece, meu nome é Rafael. E se você ficou empolgado com essas cenas, gostou dessas duas cenas pós-créditos, clica no like. E claro, garanta que você esteja inscrito aqui no canal com o sininho ativado, pra você ficar por dentro de tudo o que acontece na Marvel, porque tá chegando muitas novidades em breve. Então confere aí se você tá inscrito e com o sininho ativado. A primeira cena começa mostrando três variantes do Kang conversando. O Immortals, Ramatucci e o Cinturão Escarlate. Eles conversam sobre a morte do Kang Zilado, o que foi o vilão do filme. Melhor dizendo, só possível morte. Dá a entender que ele morreu, mas com certeza está vivo e voltará em breve. Continuando, as três variantes interpretadas pelo Jonathan Mangers conversam sobre a possível morte do Kang Zilado, e que os heróis do universo principal da Marvel representam uma ameaça a tudo que eles construíram. Eles até mostram um multiverso e várias linhas do tempo. O Immortals então revela que convocou todos os Kangs de todas as realidades possíveis. E aí começam a aparecer várias, inúmeras variantes do Kang. A cena mostra um coliseu cheio de versões do Kang, conhecido como o Conselho dos Kangs. Eles celebram a iminência de uma guerra contra os heróis que os ameaçam. Então a cena termina. Primeiramente, quem são essas três variantes que tiveram destaque na cena? O primeiro que aparece é o Immortals. Ele basicamente é a versão mais do futuro do Kang, mais velha, e a versão mais poderosa. No MCU, ele é praticamente uma variante do Kang, ou seja, vem de outro universo. A outra variante, com um visual mais do Egito, é o Hamatut. Essa é uma versão do Kang que viajou para o passado, mais especificamente no Egito Antigo. E com a sua tecnologia avançada, ele se tornou um faraó ali do Egito, um verdadeiro tirano. Ele até chegou a ter alguns conflitos com En Sabanur, o Apocalipse, vilão dos X-Men. Por fim, a outra é o Centurião Escarlate. Depois que foi derrotado pelo Quarteto Fantástico, o Kang se tornou um aliado do Doutor Destino. E criou uma armadura semelhante com a do Doutor Destino e assumiu esse nome. Essa versão chegou a conquistar uma realidade alternativa, habitada pelo Esquadrão Supremo. Centurião Escarlate também foi um nome usado pelo filho do Kang original. Depois disso, na cena, a gente vê várias variantes do Kang. Não dá para saber quem elas são especificamente, porque são muitas, mas elas formam o Conselho dos Kangs. O Conselho dos Kangs é um grupo com várias versões diferentes do Kang, de diferentes eras. Que se reúnem para discutir e tomar decisões, normalmente envolvendo a linha do tempo e o próprio multiverso. Às vezes, eles se ajudam também, sem contar que eles são dedicados apenas a destruir os Vingadores das mais diversas formas por todo o tempo e espaço. Essa cena pós-créditos dá a entender que o fato dos heróis do universo principal começarem a mexer com o multiverso, isso se torna uma ameaça a essas variantes do Kang. Uma ameaça aos seus respectivos reinos através do multiverso, porque causa as incursões. As incursões são quando dois universos se colidem, destruindo um ou ambos. E isso pode dar fim ao multiverso. Daí que se torna uma ameaça para eles, sacou? Então é bem possível que em Vingadores de Dinastia Kang, a gente veja o Conselho dos Kangs atacar os Vingadores no universo principal. Ou talvez matar os Vingadores em vários universos diferentes. Mas eu também não me surpreenderia se tiver uma variante do Kang que seja a mais poderosa de todos. Uma variante que talvez derrote todo o Conselho do Kang. Tipo o boss final, o mais poderoso, o mais overpower. Porque tem uns rumores por aí que no MCU, o Beyonder seria uma variante do Kang. E nas HQs, o Beyonder é um ser extremamente poderoso, um dos mais poderosos do universo Marvel. E ele tem um papel importante nas guerras secretas. E olha só, Vingadores Guerras Secretas já tá anunciado e vai ter uma conexão direta com o Vingadores de Dinastia Kang. Como uma continuação direta mesmo. Então talvez se o Beyonder for uma versão mais perigosa e poderosa do Kang, seria uma forma de deixar tudo mais simples e conectado. No maior estilo MCU. A segunda cena começa no início do século XX. Mostrando uma apresentação do Victor Timely. Uma outra variante do Kang. Ele parece que está prestes a mostrar alguma invenção ou algo tecnológico. E aí no meio da multidão, no meio da plateia, está ninguém mais, ninguém menos que o Loki e o Mobius. O Loki está meio assustado com o Victor Timely. Parece que ele ainda está meio traumatizado com o encontro daquele que permanece. Enquanto o Mobius está meio confuso. Ele se pergunta se essa é a tal ameaça que o Loki falou no final da primeira temporada. Mas o Loki confirma que sim, é ele. A cena então termina com a frase e o Kang retornará. Essa cena toda é praticamente um clipe da segunda temporada de Loki. Porque se especula que na segunda temporada veremos várias versões do Kang pelo multiverso. Uma delas é o Victor Timely. Nos quadrinhos, o Victor Timely é um inventor que funda uma cidade e a nomeia em homenagem a si mesmo. Ele usa suas tecnologias do futuro para estabelecer suas bases para ajudá-lo a conquistar a linha do tempo. Ele pode até não parecer uma ameaça na cena, mas pode dar um grande trabalho para o Loki e o Mobius. Ou não. Porque tem histórias que outras versões do Kang se aliaram aos Vingadores para ajudar eles a derrotar o Kang, a sua outra versão. O Rapaz de Ferro é um exemplo disso. E provavelmente isso vai acontecer no MCU. Vai que o Loki e o Mobius estão procurando variantes do Kang pelo multiverso que possa ajudar eles. E aí, você se empolgou com essas cenas? Você gostou do que viu? Fala aí nos comentários que eu vou ler todos. E também me siga lá no Instagram para a gente ter um contato mais direto, conversar mais, trocar mais ideias. Me envia a sua teoria do que você acha que vai acontecer no futuro do MCU. E se ela for muito boa, quem sabe acaba se tornando um vídeo aqui no canal. E claro, confere se você já clicou no like, confere a sua inscrição, confere o sininho. Porque esse vídeo vai chegando ao fim, mas tem outros vídeos do canal para você assistir. Até a próxima, valeu!